Fala, fala, fala Você trabalhou com o seu mundo? Tá cozido, tá? Vinte, né? Tira junto, baixa todo Vinte Vou botar, vai Você não consegue filmar com aqueles vídeos que o filme já apareceu e a tela? Pode sim Não precisa Não, vai não Já sei que tu tá de barra Ahahahah Uma sosseg Quanta não vai ter no meio Vai lá, vai Vai lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.